Olha só hein, como as coisas mudam na nossa vida Aquele sol que tava radiante lá em cima Cadê? Você consegue ainda ver, mas estamos no meio de uma neblina Talvez você pode achar que tá rodeado de problemas, situações te impedindo de avançar Mas vai ter um caminho Tem que acreditar Tá no meio da neblina, não consegue enxergar Olha a estrada A estrada tá ai Basta você se lançar e Deus vai te guiar Não desista Não desista de você Te desafio a acordar amanhã cedo Vou mandar um link pra aqueles que sentiram o coração E querem ver uma mensagem Pra renovar sua vida Pra transformar sua vida Mas tem que acordar cedo, você acha que consegue? Me procura, manda um direct Tamo junto Fui!